Na véspera do Natal, na linha 7, zona rural, setor de Paraná, sentido Rondolândia, aconteceram quatro acidentes envolvendo motocicletas entre os quilômetros 13 e 18 da vicinal. Este acidente, registrado por cinegrafista Amador, mostra todo o procedimento de atendimento às vítimas pelo resgate do corpo de bombeiros na localidade Bandeirantes, a 18 quilômetros do município de Cacual. As duas vítimas estavam na motoneta, Gleidiane Venturini e Poliana Fazolo. A força do impacto deixou as duas gravemente lesionadas e com fraturas, quando foram atingidas pela motocicleta. A motoneta ficou praticamente destruída. O condutor da moto estava realizando um passeio com um grupo de amigos. Passeio este conhecido como trilha. Também teve que ser socorrido pelo resgate do corpo de bombeiros com suspeita de fratura nos dois braços.